Olá, seja muito bem-vindo a uma nova edição do Momento Político, terça-feira, dia 3 de janeiro. E começamos o programa de hoje com informações de bastidores. Isso porque o jornalista Francisco Costa, da Editoria de Política, publicou no jornal Impresso, jornal Hoje, desta terça-feira, uma informação trazida aí em conversa com o deputado federal Calil, o Zacarias Calil. Isso porque o Zacarias Calil, ele pertence ao partido do governador Ronaldo Caiado, ou seja, o União Brasil. Partido que, desde o princípio, desde que a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato petista, foi consolidada, partiu aí para uma frente que ainda divide opiniões. Isso porque certas lideranças do grupo veem com bons olhos uma possível aliança com o petista, enquanto outra parte das lideranças que compõem o partido veem com certa resistência. Calil é, por sinal, uma delas. Francisco conversou com o deputado que disse o seguinte, Minha posição será de total independência, como vocês podem consultar na imagem em tela. Ele afirmou o jornal Hoje que, antes do Natal, se reuniu com a União Brasil e deixou clara a sua posição. Abre aspas. O partido é muito democrático nesse sentido. Fecha aspas. Diz Calil ao reforçar que não há resistência em relação à sua posição. Ele também foi questionado se prevê aí uma certa mudança de partido nos próximos anos, caso a União Brasil, que compõe a equipe ministerial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, decida de fato compor oficialmente a base do governo. Mas ele disse que não. Diz que as lideranças são democráticas e que, desde o princípio da sua filiação, deixou clara a sua preferência. Para ter mais detalhes sobre essas informações, vocês podem acessar o nosso site hoje.com e consultar o Jornal Impresso na sua versão digital. Bom, e mudando de assunto, ainda sobre as quentíssimas matérias divulgadas pelo Jornal Impresso do Jornal Hoje, temos aqui uma novidade. Isso porque Henrique Meirelles, ex-ministro da Fazenda, criticou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por ter chamado o teto de gastos de uma estupidez. Meirelles divulgou ontem, no seu perfil no Instagram, uma nota onde ele diz o seguinte, A solução seria aumentar as despesas necessárias e cortar outras despesas desnecessárias, como uma série de companhias que perderam a finalidade ou benefícios tributários, já que não se justificam mais. Fecha aspas. Por fim, o ex-ministro disse que demonizar o mercado é um equívoco. Abre aspas. O padeiro, lá da cidade do interior de Pernambuco, também é mercado. Fecha aspas. Além disso, nessa dura nota que ele publicou contra a posição do presidente Lula, ele ainda lembra que ele foi um dos responsáveis por instituir o teto de gastos e que o desrespeito a essa normativa, vamos assim dizer, pode levar o país para o buraco. E foi basicamente o que aconteceu, segundo ele, no governo Dilma, onde os brasileiros sentiram pesado a resposta a esse equívoco econômico. Meirelles criticou Lula e foi, claro, duramente criticado pelos internautas. Isso porque ele foi um dos defensores da campanha de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência contra o presidente Jair Bolsonaro. Os internautas, como eu disse, não perdoaram e comentaram o seguinte. Abre aspas. Lula está fazendo exatamente o que falou. Nome do senhor está totalmente vinculado a este governo, pois influenciou o voto de muitas pessoas. Enquanto isso, a população se prepara para tomar outra ferroada. Fecha aspas. Outro internauta endossou. Abre aspas. Você subiu no palanque de quem prega a ideologia do atraso, pobreza e miséria. Nunca nos esqueceremos que você apoiou a tragédia econômica que virá. Bom, Henrique Meirelles quis criticar Lula, mas terminou duramente criticado pelos seus próprios seguidores no Instagram. Bom, são essas as informações do Momento Político de hoje. Eu agradeço a sua companhia até aqui. Eu aguardo para no próximo encontro amanhã, com muito mais dos bastidores da política goianiense, goiana e nacional. Até lá!